Depois de uma primeira visita, há meses atrás, Rui Moreira regressou este sábado ao bairro Doutor Nuno Pinheiro Torres, desta vez acompanhado por alguns jornalistas. A ação de campanha permitiu ao candidato revisitar alguns locais, agora já acompanhado por alguns dos seus futuros vereadores. Rui Moreira não deixou de assinalar que a cada dia que passa, a sua comitiva é cada vez maior e a forma como é recebido é cada vez mais calorosa. Rui Moreira pretende estar próximo dos bairros, não apenas como presidente da Câmara, mas também através do desenvolvimento de parcerias com as juntas de freguesia e associações de moradores. É uma zona de risco, porque ali aquilo que nós vimos na Viela dos Mortos é que temos uma zona completamente abandonada, sujeita a incêndios, sujeita a tráfego, que preocupa os moradores. E de facto esse projeto tem que avançar, é um projeto à prevista, é uma coisa curta, é uma distância muito curta, é um arrumamento muito pequeno, estamos a falar em 250 metros, mas que por qualquer razão não foi feito e vai ser feito com certeza. Exatamente, nós acabamos agora a visita ao bairro Pinheiro Torres, um bairro que está também localizado na freguesia de Lordelo do Ouro, futura freguesia Lordelo do Ouro e Massarelos, do qual nós detectamos que a Associação de Moradores tem alguns problemas nas infraestruturas, nas próprias impossibilidades de limpeza de janelas, nos próprios arruamentos, que estão com necessidade de haver algumas obras e que estão agora a fazer a colocação também dos estendais para as roupas, do qual nem sempre é muito bem visto pela parte dos moradores. Falamos com a Associação, vamos tentar fazer uma parceria e cada vez mais reuniões com eles, porque mais uma vez frisamos, é muito importante as Associações de Moradores nos bairros sociais para que possa haver uma melhor gestão entre Associação, Juntas e Câmara.